Tu és a criatura mais linda que os teus olhos já viram Tu tens a boca mais linda que a minha boca feijou São menos os teus lábios, estes lábios que os meus desejos mataram São minhas, tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos apagarão Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo Adoro teu corpo divino Comprei uma boiada brava e vim trazendo um mochão de Goiás Depois de atravessar a fronteira do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou no pé da grande Serra dos Cristais Música Música Música